Sérgio, como é que é fazer transformação digital num estado como a Amapá, onde tem toda a dificuldade de conectividade, de transporte, de logística? É um desafio muito grande. Eu costumo dizer que é um dos maiores desafios que nós temos. É levar o serviço ao cidadão aonde quer que ele esteja, seja na capital ou seja no município mais distante, como dá um exemplo, o Iapoque, a 600 quilômetros. Então, é um desafio muito grande. Buscamos ferramentas, tecnologias para fazer isso. É claro que no início foi meio complicado, que nós começamos no meio de uma pandemia. Então, foi complicado fazer essa gestão, foi complicado levar esse serviço para os usuários, para o cidadão, mas conseguimos. Tanto que agora nós vamos, nós somos o primeiro estado da região norte mais bem avaliado no índice aberto de serviços digitais. Nós fomos o primeiro estado a lançar a sua estratégia de governo digital, publicada em diário oficial. Então, nós estamos avançando bastante no que diz a respeito da transformação digital. Qual é a principal estratégia de governo digital do Amapá? Hoje, nós vamos fazer a interação dos dados. Como a gente vai fazer isso? O principal é a interação com o Gov.br. Vamos estar começando a utilizar o Gov.br através do novo API digital, no novo portal de serviço, e lançamento também do aplicativo, que vai facilitar a vida do usuário que pode acessar os serviços pelo celular. E, futuramente, vamos estar utilizando a inteligência artificial também para estar prestando esse serviço para os usuários. Como é que se exigna a conexão da conectividade? Olha, é bastante complicado, porque, assim como na capital, a gente pode ter uma transferência de serviço muito boa, nos municípios mais distantes é complicado. Nós temos municípios que só atendem uma operadora, e lá não é suficiente. Nós temos municípios isolados, distritos isolados, como é o caso do Bylink, que só chega lá por barco. Então, é muito difícil, é muito complicado, mas o Prodap, através do governo do Estado, implanta tecnologia através de satélite, através de Starlink para estar levando o serviço para o cidadão. A Starlink surgiu como uma opção real aqui do governo do Amapá? Com certeza. Ano passado, nós tivemos um boom. Era tanta gente requisitando Starlink para o Prodap, para as ações nos municípios, ações e eventos do governo, dentro da capital mesmo, mas que precisava de uma internet melhor, a gente estava utilizando a Starlink. E como é que é o atendimento? Porque a gente sabe que a Starlink não existe, mas a gente tem aí. Foi a opção melhor que surgiu em termos de custo e também de opção de conectividade? Não digo nem opção de custo, porque o custo para o governo ainda é alto com a Starlink. Então, a gente está tentando abrir uma ata e a gente ainda não conseguiu pelo custo muito alto. Mas assim... Uma ata de quem? Do Ministério Público. Ministério Público do Amapá? Não, Ministério Público, se não me engano, de Brasília, mas está saindo um custo muito alto, então de R$ 5 mil por Starlink. Então, é um custo alto. É R$ 5 mil por antena. Por antena. Então, é um custo bastante alto, se você comparar no mercado atual. Então, qual foi a estratégia do Prudap? É utilizar através de aluguéis de Starlink. Então, nós pegamos, alugamos a Starlink e utilizamos na estratégia do governo para fomentar essa conectividade. O aplicativo de serviços digitais chega quando? Início de abril. De 1º de abril, a gente está lançando o aplicativo, o AP digital e o... Quantos serviços disponíveis? Nós temos 430 serviços disponíveis, de todas as esferas, desde a Secretaria do Meio Ambiente até o Departamento de Trânsito Estadual. E já com integração ao GovBR? Já com integração ao GovBR. Inclusive, hoje, o Portal do Servidor, que é um serviço também da Secretaria de Administração do Estado, já conta com o Portal do Servidor. O GovBR, perdão. Obrigado. Obrigado.